Eu quero entregar todo o meu amor Quero ter você sempre no coração Quero ver você sempre me consolar Quero entender sua verdade Eu quero entregar todo o meu amor Quero ter você sempre no coração Quero ver você sempre me consolar Quero entender sua verdade Eu preciso tanto dizer Que não dá pra disfarçar O coração contrito eu quero ter Aonde quer que eu possa estar Seu carinho traz Na direção de novo amor Não te peço jamais Quero viver numa vida plena Jesus Eu quero te ver No novo alvorecer Tudo dessa forma Como deve ser Quero ver você Então arrematar O firmamento desse céu vai avalar Eu quero te ver No novo alvorecer Tudo dessa forma Como deve ser Quero ver você Então arrematar Então arrematar O firmamento desse céu vai avalar Eu preciso tanto dizer E não dá pra disfarçar O coração contrito eu quero ter Aonde quer que eu possa estar Seu carinho traz Na direção de novo amor Não te peço jamais Quero viver numa vida plena Jesus Eu preciso tanto dizer E não dá pra disfarçado O coração contrito eu quero ter Aonde quer que eu possa estar Seu carinho traz Na direção de novo amor Não te peço jamais Quero viver numa vida plena Jesus E não dá pra disfarçar O coração contrito eu quero ter Aonde quer que eu possa estar Seu carinho traz A direção de novo amor Não te peço jamais Quero viver numa vida plena Com Jesus Ei Olha só Fica comigo Presta bem atenção Jesus Jesus Ele é o seu amigo O nosso O nosso melhor amigo E as nossas vidas são como luzes Na vida das estradas Não vamos ficar com folhas soltas No vento Olha só Jesus Ele te ama Ele quer Dar o melhor dessa vida Certo Eu também te amo EM Eu também te amo Obrigado.